Ela quer me seduzir, ela quer bagulho doido, alegria do palhaço É ver si com o pega-fogo, então vai mulher sentando, então faz a posição Ai, sentando, bentando, 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 meu palhaço Pois, pois, sentando, bentando, 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 palhação Ai, sentando, meu palhaço Pois, sentando, palhação Pois, pois, sentando, palhação Ai, sentando, meu palhaço Tentalo, 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 palhação Potok, 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 senta no pêntalo, meu palhaço Potok, 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 senta no pêntalo, palhação Nó se pega fumadão, de madrugada no meio do escuro Tá ligado o fumadão, o bonde te bota tudo Então senta já vem rebolando, vai mulher na posição Ai, senta no pêntalo, 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 meu palhaço Pois, pois senta no pêntalo, 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 palhação Ai, senta no pêntalo, 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 pênt Ela quer bagulho doido, alegria do palhaço É ver se com o pega-fogo Então vai mulher sentando, então faz a posição Ai, sentando, bentando, 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 meu palhaço Dá se pega fumadão, de madrugada no meio do escuro Tá ligado fumadão, o bonde te bota tudo Então senta, já vem rebolando A mulher na posição Ai, sentando, bentando, 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 sentando, bentando, meu palhaço Ai, senta no meu palhaço Toma, toma, toma